Boa tarde, o que é minha apresentação, por favor? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a experiência de se ver no outro e se ver também diferente do outro, é sempre muito enriquecedora. A gente lá no Brasil, enfim, como não sei se vocês sabem, é um país... Obrigada. É um país bem grande e com muitas diferenças regionais e muita desigualdade social e desigualdade de gênero, desigualdade de raça e a gente lida com isso e a questão da violência sexual, da exploração sexual está bem relacionada com essas desigualdades. Eu faço parte de uma organização não governamental chamada Instituto Papai, que é uma organização feminista, ou seja, a gente luta pelo fim do machismo, pelo fim do patriarcado e a gente trabalha prioritariamente com homens. A gente acredita que as soluções elas precisam ser pensadas envolvendo toda a sociedade. E aí a gente discute novas formas de masculinidade, novas formas de ser homem. O que é ser homem, se é somente resolução dos conflitos através da violência, do uso do poder. A gente acha que existem formas alternativas. E é importante envolver esses homens, sensibilizar esses homens para o fim do machismo, para o fim da violência contra a mulher, para o fim da violência da exploração sexual. Uma coisa que eu acho que é bem importante de dizer aqui é que, enquanto organização não governamental, a gente não espera fazer o papel do Estado. Não é nosso interesse. A gente briga por direitos, a gente luta por direitos, mas a gente não quer prestar assistência, que é dever do Estado. A gente, no Brasil, na América Latina, demanda do Estado e acha que é responsabilidade do Estado garantir a proteção social, garantir políticas públicas de segurança social. E esse é o nosso papel. A questão da violência sexual é bastante complexa, porque envolve muitos fatores que se cruzam o tempo todo. A questão do gênero, onde a gente tem, historicamente, homens oprimindo mulheres. A questão da geração, onde as crianças, os jovens, eles têm menos credibilidade, seus direitos são menos defendidos que os dos mais velhos. No Brasil, a gente tem uma questão central. No Brasil e na América Latina como um todo, que são as desigualdades sociais. Ou seja, a gente está o tempo todo lidando com a pobreza nas suas formas mais perversas. Temos também, no Brasil, a desigualdade de raça, porque somos um país majoritariamente negro, mas a gente disfarça o racismo no Brasil, a gente nega que há racismo no Brasil. Mas, no Brasil, as pessoas morrem porque são negras. Então, a questão da violência sexual envolve tudo isso, porque cada um desses pontos vulnerabiliza as pessoas. Elas fazem com que as pessoas sejam mais passíveis e se tornarem vítimas de abusos, de violências sexuais. Há uma diferença que a gente precisa deixar clara, que é entre abuso sexual e exploração sexual. O abuso é quando há favorecimento sexual sem que estejam envolvidas trocas materiais. Enquanto que a exploração envolve obrigatoriamente o dinheiro, ou alimentação, ou vantagens materiais de outras ordens. E, dentro da exploração sexual, também exigem vários tipos, como a pornografia, o turismo sexual, a prostituição, o tráfico. E, no Brasil, a gente, a prostituição não é crime, é uma profissão legalizada pelas leis trabalhistas. E a gente acredita, enquanto instituição, que é legítimo, que faz parte dos direitos das mulheres, da sua autonomia em relação aos seus corpos. Agora, consideramos a exploração extremamente maléfica e combatemos ela. É essa a nossa atuação, enquanto ONG. Combater a exploração sexual é garantir que as condições materiais não permitam que as pessoas sejam exploradas sexualmente, que elas sejam capazes de decidir de forma autônoma sobre as suas vidas. No Brasil, nos últimos sete anos, entre 2003 e 2010, o serviço do Disque Denúncia, que é o serviço que a gente liga para fazer denúncias anônimas sobre casos de exploração, registrou 120 mil casos de exploração sexual. de crianças e adolescentes. E foram 2 milhões de atendimentos, de ligações, de pessoas que queriam tirar dúvidas sobre isso. Então, são números bastante elevados. E que a gente ainda precisa considerar que são números subnotificados. Somente 10% dos casos, de acordo com as estimativas, são denunciados. Porque a gente sabe que existe uma vergonha muito grande das vítimas. Existem as pessoas que têm dificuldade de identificar que são vítimas de exploração. As pessoas não reconhecem o que é. Então, há muito mais casos do que notificações. E a gente, quando atua na prevenção, atua em congressos como esse, em eventos como esse, é justamente para que as pessoas estejam mais sensíveis a essa questão, estejam mais atentas às denúncias, às formas de identificação e a como agir diante dessas situações. Nós somos no Nordeste, eu moro em Pernambuco, que é uma das regiões mais pobres do país. Então, as pessoas estão ainda mais vulneráveis, as crianças, adolescentes e mulheres estão ainda mais vulneráveis, porque a questão da pobreza, ela é central, ela é determinante para fazer as pessoas serem vítimas de exploração sexual. A nossa experiência tem sido, como eu disse, a gente trabalha com homens, porque acredita que a gente precisa de uma ação conjunta da sociedade para acabar com as diversas formas do machismo. E aí, a gente tem feito trabalhos, a gente desenvolveu nos últimos dois anos, dois projetos. O projeto Diálogos, que é esse que vocês estão vendo nas fotos, que a gente fez oficinas com trabalhadores de um porto, de uma região portuária de Pernambuco, que é uma área onde tem muitos casos de exploração, porque é um foco de economia, de estradas. Então, existem muitos casos de exploração de crianças e adolescentes. E aí, tem uma concentração muito grande de trabalhadores da indústria. E aí, a gente foi a esses postos de trabalho, fazer conversa com os operários sobre o que é exploração sexual, sobre o problema da exploração sexual, sobre as formas de resolver conflitos, sobre machismo, sobre violência contra a mulher. E aí, enfim, a gente faz distribuição de materiais, de cartilhas, de informativos, faz oficinas interativas, lúdicas. E aí, tem algumas fotos mostrando. Um outro projeto foi o Homem Jovens Mobilizadores. Que a gente também, lá na nossa ONG, no Instituto Papai, a gente se preocupa muito em atender a população jovem. Porque a gente considera que o empoderamento dos jovens, ele é fundamental para uma transformação social efetiva. E a gente fez essa oficina, a gente tem um grupo, um trabalho que vem sendo construído há dois anos, em que a gente formou 20 jovens, homens, entre 14 e 18 anos, de regiões pobres da cidade, para que eles fossem multiplicadores de uma nova cultura, de uma cultura não machista, de uma cultura não opressora. E vocês devem ter acompanhado que, em 2013, 2014, a gente teve a Copa do Mundo, lá no Brasil. E a Copa das Confederações. E aí, esses eventos esportivos, esses grandes eventos, eles também fazem crescer os casos de exploração sexual. Então, nessa campanha, a gente discutiu a questão da violência contra a mulher, a questão da exploração sexual. e focou no combate a essa prática durante esse período de eventos esportivos. Mas também, a gente atuou nas escolas. Então, a gente formou esses jovens, durante esses dois anos, para que eles fossem fazendo a educação de pares. Que eles também fossem multiplicadores dessas ideias. E aí, a gente tem nas fotos, eles, esses de camisa laranja, indo nas escolas públicas de Pernambuco, de Recife, conversando com outros jovens sobre essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, foi um evento, durante a Copa do Mundo, que a gente fez uma intervenção baseada em arte e educação. Então, a gente criou com eles uma intervenção artística, onde a gente questionasse, impactasse as pessoas que estavam passando ali, para que elas refletissem sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Era o nosso foco, principalmente. Então, esse era o FIFA FanFest, que era onde se concentrava as pessoas para assistir os jogos da Copa do Mundo. E aí, a gente distribuiu panfletos, materiais explicando sobre o que era exploração, sobre como combater, sobre o que fazer, como denunciar, como tratar esses casos. E aí, como recomendações, a gente considera que a denúncia, ela é um elemento central, porque somente com as denúncias é que a gente vai poder ter ações concretas. A gente vai saber quantos casos existem, a gente vai saber aonde estão essas pessoas, só tem como combater se a gente souber identificar, se a gente souber localizar. Então, a gente estimula que há o menor indício, ainda que a gente não tenha certeza. A gente denuncia, a gente procure ajuda, para poder ter algum retorno, para que a gente possa ter intervenções nisso. A gente considera central também que a gente repense as formas de produção, porque com esse sistema exclusor, o sistema capitalista que exclui, o sistema colonial que imperializou muitos dos países que estão aqui presentes, a gente tem muitas desigualdades muito profundas, que são centrais, são propulsoras, que vulnerabilizam a grande parte da população do país da gente. Então, a gente acha que a redistribuição de renda, políticas afirmativas, políticas sociais, elas são centrais, para a gente ter condições de combater a exploração sexual. E uma última recomendação seria o engajamento político, porque as redes, elas são muito importantes, e a gente precisa pensar soluções coletivas, obviamente respeitando as particularidades de cada região, a cultura, os costumes, mas a gente precisa considerar que é um problema, que a solução tem que ser global, e aí o engajamento político, as redes, as organizações não governamentais, se juntando, a gente acredita que é um caminho para solucionar esse problema. Obrigada, boa tarde.